Para tudo, o brabo das fininhas ta em outro patamar, valeu DJ WB, o maestro das fininhas E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de pu, pros que não fecam a minha cara E pra aquelas pessoas que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do barco, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bods É só merecedor, pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou A vitória chegou Ó pai, só a gratidão Ó mãe, só a gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ó pai, só a gratidão Ó mãe, só a gratidão De dez amigo, pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Matt D, DJ MT Vai pega a visão, vai pega a visão Amém Sua gratidão Fala, fala meus cria Tá começando podcast 003 Podcast DJ WB do VE Ritmado como sempre, aquelas coisas né Então vamos arrastar o sofá Vamos arrastar a cadeira Que o piquezinho vai ser por minha conta Valeu família Antes de começar Vou mandar aquele alusão Pro meu mano Lucas Carlinho Jóia Responsável por me deixar sempre de cordãozinho Da melhor forma Vou mandar também um alusão Pro meu patrocinador forte Meu mano JR do açaí Sempre mandando aquele açaí de qualidade pro pai E também família Vou deixar minha indicação aí de corte de cabelo Roupa, barbershop Aquele espique né moleque Antes de começar Quero agradecer a todos De coração Por ter divulgado o flag do podcast Bem piranha pro VE Bem piranha Pro VE O VE Oi, 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 oi Ali na quarentena O VE Na quarentena Vai tomar no cu, corona Toma no cu, vai tomar no cu, corona O VE Pobos, faixa preta Mascetas gostosa O VE Pobos, faixa preta Sua maceta gostosa O VE O WB, xéia, cadela a moda O VE O WB, xéia, cadela a moda O DJ W do Pedro Ferrer O mais puto da prova Cê tá ligado, porra Quero ver peitar, menor Nossa, bebê, hein E aí, querida Toma que fomei Usa, abusa Faz o que quiser As piranha Coisa de fuder e pé Coisa de fuder e pé Vai abusar Abusa Ela faz o que quiser As piranha Coisa de fuder e pé O B, o B, o B, o B, o Faixa Preta na Putaria Ela fica de quatro Ela fica de quatro Vem jogar a bunda, batendo no pau Ela fica de quatro Fica de quatro No quadrado Tele-te-te-te-te-te Te-te-te-te De quatro no quadrado DOLA Só, só boda Só piranha Só, só boda Só piranha Só, só boda Só piranha Ela circulo de quarto Vem jogar numa bunda Botendo no peito Ela circula de quarto Vem jogar numa bunda Botendo no peito Ela circula de quarto Vem jogar numa bunda JDWB O maestro das filhinhas Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser fudir Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Ela fica taradora na rodinha do balão Ela fica taradora na rodinha do balão Vem, dá bucetadão, bucetadão, bucetadão 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 Essa mina, ela tá tão gostosa E pros pais, ela não deixa rastro Ela pede que vai pra escola Ei, Ana, que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela é trentado de edar Que os criança te pega pro lado Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela, 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 ela Estão jogando o rabo Elas tão 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 jogando o rabo Toma pau, toma Toma, 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 toma pau Toma, 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 toma pau Toma, 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 toma Tinho que dá, medim Da um tal de forte, olha o forte, da um tal de trepa Travajareba Da um tal de forte, olha o forte, da um tal de trepa Travajareba Travajareb Bye Trama-seleca, obusita, trama-seleca Só de pincelar a cabeça, chega dela, lubrifica Só de pincelar a cabeça, chega dela, lubrifica Trava, 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 trava Trava, 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 trava na pilota E, 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 profile que ta lançando pra elevar! Estão jogando o rabo! Há hab filmes affairs Tão jogando o rabo Tão jogando o rabo Tão jogando o rabo Vem, 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 vem De sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de sair, pirando da safadinha, hoje eu vou comer você e começo a zabiqui Vem de sair, pirando da safadinha, hoje eu vou comer você e começo a zabiqui Puxa, rende, solta, faça, de copão na mão, sequência de balonzada Vai falar que aguenta, mas acho que aguenta não, inclusive você vai entrar na sequência da votação Sequência da votação, tudo isso no xoxatão Ela falou que queria poder, e que aguenta a noite toda Ela falou que queria poder, e que aguenta a noite toda Vai jogar direquinha moça, vai na rula, senta com força Vai jogar direquinha moça, vai na rula, senta com força Vai jogar direquinha moça, vai na rula, senta com força Ela sentou com muita força, por cima do pau Não quebrou, 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 não quebr Quebrou, 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 meu palco Não quebrou, quebrou, não quebrou É bró, não quebrou, quebrou, é bró, é bró, meu palco DJ WP, rebaixa a presa na putarinha Sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É nosso segredinho, mas eu vou confessar WP, manda pra elas Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas eu tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Eu não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É nosso segredinho, mas eu vou confessar Tanta mina pra falar, vocês querem falar da bete Não fala da bete, bete fortalece Bete fortalece no xereque no boquete Não fala da bete, bete fortalece Bete fortalece no xereque no boquete Não fala da bete, bete fortalece Bete fortalece no xereque no boquete Toda madruga ela senta na pica, senta na pica Toda madruga, salva na boca e compete de trinta Adaptado, ameaça e tudo Destino de vida reclama na raiva, me siga Diz que me ama, desde não atendo por causa do drama Tudo isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica Toda madruga, salva na boca e compete de trinta Adaptado, ameaça e tudo Destino de vida reclama na raiva, me siga Diz que me ama, desde não atendo por causa do drama Tudo isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica Toda madruga, salva na boca e compete de trinta Adaptado, ameaça e tudo Destino de vida reclama na raiva, me siga Diz que me ama, desde não atendo por causa do drama Tudo isso é saudade da cama E na banca subi de patente Tô pegando o plantão sempre que o maluco anda Glock de 30 no pente Eu não puça com a lante, vou regalar antes Eu sei que ela é parte mais mente E senta pra gente sempre sorridente Eu doido pra comer, uma buceta é diferente Me chamam no zap e não pode Toma cuidado que a diferença cobre E tu tava com ele feia Pelo SP se sarrando o refúgio Diz o bate, manda pra você Preste muita atenção E quando o grado bater A calagem vai acabando Chega pra cagar O meu sentado estão, né? Diz o bate que eu comando Na carona, na barra, na barra Na barra, na barra, na barra, na barra Na barra, na barra, na barra, na barra Que toma barra e fuma canja Diz o bate que eu comando O meu sentado estão, né? Diz o bate que eu comando Na barra, na barra, na barra, na barra Na barra, na barra, na barra, na barra, na barra Ela quer foder Ela quer sarra, ah, ela quer foder Ela não pode, pena de croc Que já quer parar do lado Eu vou piranha O DJ do baile é espiranha jogar na cara O MC Barba é espiranha jogar na cara Vai safada, vem safada Vai safada, vem safada Vem jogando a buceta Pra cima dos fatos Vai safada, vem safada Vai safada, vem safada Vai safada, vem safada Vem jogando a buceta Cafin하다, vまで safada Centano, 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 centano Centano, centano, centano Centano, centano, centano Centano, centano, centano Centano, 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 centano Rapazes e Din didof devastador Santa kids, nosso amor de fora Éациão Na onda dos jins Tentano, 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 tentano recountano Tentano da óleo fugiu Tentano, 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 tentano Tentano, 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 pica dos fi Tentano, tentano, pica dos fi Essa menina é sinistra, ela vai já chata de arma Peloinhas pia passar e fica intensidad Trava de trava, trava de trava, dormezinho Ponto e ataca Trava de trava, tudo na ponta da vaga Trava de trava, tudo na ponta da vaga A travida no carro ela quer mexer com a bunda Tietulhoteatitá, tietulhoteatitulha Tchope, 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 tchope Aí estamos indo ao meio da rua A xa bussa não veio na rua Os bebês... Os bebês... Os bebês... Epiranha, prepara a porra tua xereca, hein DJ WB do Vieta aí Só torrada seca, sem cuspe Vai, 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 vai Começar o espancamento, hein Imagina só Se o orgulho matasse, você tava em morada Morre de saudade, mas assume que tu quer Puzule, puzule Se tiver uma brecha no escurinho Puzule, puzule Liga e pedi replay pra mim Não vou negar, juro Vou estar sempre aqui pra te gatucar Caso a saudade desse suco Se tiver uma brecha no escurinho É só chamar Se liga e pedi replay pra mim Não vou negar, juro Puzule, puzule Pra te gatucar Caso a saudade desse suco Puzule, puzule Se tiver uma brecha no escurinho É só chamar Se liga e pedi replay pra mim Não vou negar, vou estar sempre aqui Puzule, puzule Puzule, puzule Bom dia, bom dia Bom dia, o WB Te chamam pra piscina Bom dia, bom dia A tropa do VE Te chamam pra piscina Ela vem chacar no rabo 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 Vem chacar no rabo Vem chacar no rabo Ela vem chacar no rabo Ela vem chacar no rabo Vem vinda Esse é o melhor baile da tua vida Toma bala pra entrar no clima Hoje tu tá com a tropa Vem chacar no rabo Vem chacar no rabo Se solta Vem jogando a chacar no rabo Vem me engostosa Vem brasar dona de black lança Se prepara que o pau vai quebrar E tu vai tomar Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa Vai rebolar Soca, joga, 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 joga a bunda na piroca Vai gostosa Vai rebolar Joga, 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 joga Joga a bunda na piroca Vai gostosa Vai rebolar DJ WB O DJ mais bravo do sul do espírito centro É melhor tu ficar ligada Tô chegando, né piranha É melhor tu ficar ligada Tô chegando, né piranha Toma sua pirocadão Toma sua pirocadão Por dentro do seuAnnuccesso Toma sua pirocadão Toma sua pirocadão Tramaça, piroca, dá por dentro do seu setão Os menor é piranhão, menor é piranhão O DJ é piranhão, DJ é piranhão Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, 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 vem dar pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né piranha? Que aqueça essa buceta, que vai fazer a leitada Que aqueça essa buceta, que vai fazer a leitada Que vai fazer a leitada, que vai fazer a leitada Tramaça da massa no porte, XS Maxx no bolso Elas quer ver nós de Glock, de PCX, de PCX Vou lançar-lhe aquele corte, vai tá bonito e cheiroso E a no meco mais tarde pra tomar na balazinha do morro E vem sentar Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem sentado Vem, 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 vem Tomando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Com curas, aguarde, batido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance, esconde do romance, proibida, novinha tá louca Se escuta que eu sou batida, ela já tá confusa, querendo me dar Ai, 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 calica, quer dar pros amigos da boca Ai, ai, calica, quer dar pros amigos da boca Ai, calica, quer dar pros amigos da boca Ai, calica, quer dar pros amigos da boca Vem, 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 vem Veja o carro, veja o carro, veja o carro, veja o carro Elas tão jogando o rabo, Elas tão jogando o rabo, Elas tão jogando o rabo, Elas tão jogando o rabo Toma pau, toma, uma de cada vez Toma pau, toma, toma, toma pau, toma, toma, uma de cada vez Foi no beco da favela, que eu vi ela dando por esse irmão Foi no beco da favela, que eu vi ela dando por esse irmão Ela sempre brota no VE, na madruga e de tarde Geral sabe da sua fama, mas tu não fala a verdade, aí piranha Responde a pergunta sem sacanagem, responde a pergunta sem sacanagem Tua mãe sabe, sua mãe sabe, e tu tem plantão no VE Pra fuder com os cria na base, sua mãe sabe, sua mãe sabe E tu tem plantão no VE, pra fuder com os cria na base Tua mãe sabe, sua mãe sabe, sua mãe sabe E tu tem plantão no VE, pra fuder com os cria na base Tua mãe sabe, sua mãe sabe, sua mãe sabe E tu tem plantão no VE, pra fuder com os cria na base Tua mãe sabe, sua 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 mãe sabe, E piranha do cara, pede por favor pra sentar na vara Mas foi loucara e foi que até a primeira vez ela sentou Com muita calma, ela gritou, muito embasada Ela sentou e não teve caô, foi na pegada do Jedi que ela se apaixonou Ela sentou com muita calma, ela gritou, muito embasada Ela sentou e não teve caô, foi na pegada do Jedi que ela se apaixonou Foi na pegada do pretinho que ela... Você está balançando ao som do DJ, mais bravo de Vila Velha Ele mesmo, DJ, tá pro meu pé, tá pro meu pé, tá pro meu pé Tá na linda pra me perturbar, não querendo voltar Eu tô cansado de perreco e não vou pra cá Tô cercado de piranha querendo me dar Veio até a presença, vem ver o que passa o lugar Teste as garrafas de Jack na mesa e o punk na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira mulher Obagia Teste as garrafas de Jack na mesa e o punk na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira mulher Obagia Pa, 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 eu vou atirar Bota a tcheca na reta que nós vai te atirar Pá, 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 eu vou atirar Vai senta, vai senta, senta sem parar Pá, 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 eu vou atirar Bota a tcheca na reta que nós vai te atirar Pá, 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 eu vou atirar Vai senta, vai senta, senta sem parar Pá, 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 eu vou atirar Vai mexer na puta, não recebam do papai Vai mexer na puta, não recebam do papai Que não empuvera Hoje é dia de cachorrada, noite da safada Vem me dar perucada Jack Du tá com o Tesec Vem me dar perucada Vem me dar perucada Toma, 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 toma 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 Papapapá Eu vou atirar Otatinha canaia, quem vai vai te arrastar Papapapapá Eu vou atirar Papapapá Eu vou atirar Papapapá Otatinha canaia, quem vai vai te arrastar Papapapá Eu vou atirar Papapapá Só porrada seca sem rosto Vai começar o espancamento, hein Papapapapá Moleque, puvela Menina tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa Cê tá no comando A noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonou Que nós é bandido e não se apaixonou A noite você tem pra mostrar que me ama A noite você tem pra mostrar que me ama белos Alhoção redonda Alhoção redonda Que tapas na matizão Você tem pra mostrar que me ama A noite você tem pra mostrar E agora... Quым mais eu hoje tem pra mostrar que me ama Tem pra falar que nos meus metidos Aporem o 17, em 30 metros A noite você tem pra mostrar que me ama A noite você tem prados Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma sequência de vá Vá por vá, vá por vá Vá por vá, vá por vá Vá por vá, vá por vá Alô novinha que vem toda produzida Que pro baile da atenção Tu fode, fode, fode Vá por vá, vá por vá Fode... Machuca, machuca Machuca, machuca Vou botar uma sequência de macetada Essa é boa travando na minha PT que tá cheia de bala Vou botar uma sequência de macetada Essa é boa travando na minha PT que tá cheia de bala Vou botar uma sequência de macetada Essa é boa travando na minha PT que tá cheia de bala Vou botar uma sequência de macetada Essa é boa travando na minha PT que tá cheia de bala Eu dou uma sequência de Vapo Vou botar uma sequência de Vapo Vou botar uma sequência de Macetada Essa é boa travando na minha PT que tá cheia de bala Vou botar uma sequência de Macetada Essa é boa travando na minha PT que tá cheia de bala Só sou cadiana você tá dando a ver Só a soca de rana, você já dá isso Toma na tete aqui Vai tomar no cu corão Foi na piqueira, ela ganha tudo Estante, só fuma na blanda Tipo a triciante, condomínio Só quer dar pra picante Coisa que tá cantando, putaria pra novena Se liga, pêra' magulo, referência até Então, sarrá xeré, que é na minha cintura ignorante Sarrá xeré, que é na minha cintura ignorante Sarrá xeré, que é na minha cintura ignorante O barismo já tá no crime, tá no greco de favela O baile já tá no clima e tá no pico de favela Vai passando e vai sarrando tudo na boceta dela Vai passando e vai sarrando tudo na boceta dela Muito louco de balão que eu vou foder do acereco Muito louco de balão que eu vou foder do acereco Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corpo E as piranha vem com as onibope Quero dar pros pia porque tá de golpe Os amigos do corre tá com a chintura ignorante Pau de goque rajada, gedau que vem, puxa no pão de Pau chintura ignorante Pau de goque rajada, gedau que vem, puxa no pão de Pau de goque rajada, gedau que vem, puxa no pão de Pau de goque rajada, gedau que vem, puxa no pão de Pau de goque rajada, gedau que vem, puxa no pão de É meia noite e eu largo o plantão Sexto é dia de curtir Botei a beca, lancei um cordão Fute o antigo que faz as piranhas surgir Mas tem uma mina que não me queria Hoje faz de tudo pra jogar pra mim Senta pra mim, fica pra mim Toca, tô forte, cheio de malote Sede no pote, eu tô no corre Ela se envolve, ela se envolve Paragem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta esse bundão em mim Paragem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta esse bundão em mim Paragem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta esse bundão em mim Paragem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta esse bundão em mim Ela quer fuder na brisa louca, não dá dum pazia Quer fuder na brisa louca, não dá dum pazia Desce com a xeréca devagarinho Só com a xeréca devagarinho Desce com a xeréca devagarinho Só com a xeréca devagarinho Faz uma posição de pato, vem empinar pra mim Faz uma posição de pato, vem empinar pra mim Tip a xeréca devagarinho É o ninho que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar pro banco Que o bicho eu te botar E eu boto em compreensão E tomando já se briga tua arana Tomata Aranajando Tomats Aranajando Tomats Tomats Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha larga eu me aco nela Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha larga eu me aco nela Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha larga eu me aco nela Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha larga eu me aco nela Soca a Dona 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 Today Chapa, olha a xereca no meu macete Receba uma parte de mim Soca a dona, soca a dona, 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 soca a dona, 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 dona Chapa, olha a xereca no meu macete Receba uma parte de mim Soca a dona, soca a dona, 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 soca a dona, soca a dona, 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 dona É que eu separei um baseadinho pra nós dois hoje E o lança já tá pra chegar Vamos ao caspiranha e as malandras que hoje tem que close Várias fotos pra tu tirar Então vem, então vem Dá uma xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai engozar Passando no parafá Então vem Dá uma xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai engozar Passando no parafá Então vem Dá uma xereca pro trem E assim eu passo mal Tu vai engozar Passando no parafá Toma 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 Tom Vai, vai com a balona louca, vai, vai com a balona louca, cê tá por menor da boca Vai, vai com a balona louca, vai, vai com a balona louca, vai, vai com a balona louca, cê tá por menor da boca Vou mandar aquela losão, pro meu mano dois dedos ré Vou mandar também uma losão pro meu mano Rodrigão, meu mano Gabiru, meu mano DJ Pagani, JF do ITR, meu mano RD de Vila Velha, valeu família Pro meu mano Z7, pro meu mano Dieguinho do Corte, Enilson do Corte, PH, Morena da VG Vou mandar uma losão pro meu mano RS de Vila Velha, vou mandar aquela losão também pro meu mano Júnior Camilo Vou mandar também aquela losão pra Rila e pra Aline Fontes Vou mandar aquela losão pro meu maninho, tá ligado, meu mano WB de Union E aí família, quem quiser aquele fly de qualidade, só procurar meu mano Richard Design O moleque é brabo, fez minha arte aí, ó, vou deixar a indicação Tchau, 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 tchau